Nelson das Neves é deficiente visual e hoje é professor e está ajudando outras pessoas que, como ele, lutam contra a deficiência. Ele é um personagem perfeito para esse Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Nelson falou sobre como ele percebeu que existia a necessidade de conquistar os objetivos mesmo com a deficiência. No meu caso, eu tive algumas oportunidades que fizeram muita diferença na minha vida. Primeiramente, eu tive uma infância em família, uma infância que não foi uma infância bloqueadora, que eu nunca fui bloqueado pela família, que eu não poderia fazer isso ou aquilo, porque eu tinha deficiência visual, que era perigoso eu fazer X ou A porque era perigoso, porque eu não enxerguei... Não, minha família nunca bloqueou, a minha infância foi absolutamente normal, eu brincava com meus irmãos em casa, a gente morava no sítio na época quando era criança, então eu ia para a roça, subia na árvore, fazia tudo o que os demais faziam. Isso criou um sentimento de você de ir para frente. De igualdade de ir para frente. Então, isso já me fez muita diferença, porque quando a criança, Edu, é criada com muito bloqueio provocado pela família, ela também tem dificuldade depois na ascensão escolar, na ascensão profissional, na integração social, ela tem dificuldade com a sua orientação e mobilidade. O professor falou sobre o acidente que acabou deixando ele com mais dificuldades na locomoção. Em 1999, mais ou menos, eu estava cruzando a Avenida Norte Sul ali, já era asfaltada na época, e eu estava próximo ali de frente à antiga farmácia do Washington, né? Então, eu estava ali próximo ao meio fio já do canteiro central e um ciclista jovem ainda, um rapaz, ele veio descendo, sentido a 25, e em vez dele passar por trás de mim, ele passou pela minha frente. No que ele passou na minha frente, ele bateu em mim e bateu o guidão da bicicleta exatamente dentro do olho que eu tinha o resíduo visual. Ele falou ainda sobre as conquistas para as pessoas com deficiência e faz uma comparação entre a atualidade e o que acontecia no passado. Nós estamos no dia 21, que é o dia nacional de luta das pessoas com deficiência, né? E onde as pessoas com deficiência, entre as diversas solicitações, uma delas é o respeito, o reconhecimento, a integração social, os direitos garantidos. Então, isso faz tudo parte desse dia nacional de luta. Melhorou um pouco, sim. Em relação a tempos anteriores, nós tínhamos dificuldade, por exemplo, para matricular uma pessoa com deficiência em uma escola do ensino comum. Hoje, facilitou. É claro que eu falo que algumas vezes o Brasil é movido por lei. Que se ainda continuasse sem leis que obrigassem a fazer isso, talvez hoje você chegaria em uma escola comum e essa criança teria matriculado ela rejeitada, né? Mas devido às forças da lei, então, esse direito é garantido. E a população também em si, devido à grande divulgação em massa, da mídia, a convivência diária das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, no ambiente social. Então, isso está sendo muito mais massificamente divulgado e essa integração, esse conhecimento em relação ao outro, ele está sendo bem melhorado e hoje já está um pouco bem melhor em relação aos tempos anteriores, com certeza. Nelson é professor de Braille e ajuda outras pessoas com deficiência a aprender a ler livros no computador. Ele fala da satisfação e ajudar os outros a chegarem em seus objetivos. Quando eu me vi com o desejo de me inserir ao mercado profissional, é claro que antes eu me inseri na empresa privada, numa área de gráfica até, mas só que eu sempre lutando para ir para a educação. Por quê? Eu via que a área da deficiência visual tinha muita necessidade, como tem ainda hoje. No entanto, eu sou um dos poucos profissionais do Estado. E exatamente foi a minha luta para que eu ingressasse no mercado profissional. Toda a minha formação universitária, especialização, é tudo voltada dentro desse ambiente educacional, a fim de proporcionar outras pessoas com deficiência visual, também as mesmas oportunidades que eu tive, oportunidades com qualidade, porque é isso que faz a diferença do ser humano em relação ao outro. Lucila Rivera é aluna de Nelson e fala sobre o professor, e diz como tudo o que ela está aprendendo vai fazer a diferença em sua vida. Eu acho um professor bacana, incentivador. Ele ensina muito bem as pessoas, inclusive eu estou aprendendo ainda recentemente com ele, porque, na verdade, eu não era daqui, né? Aí eu descobri ele, porque lá na cidade onde eu morava era em São Francisco do Guaporé. Aí não tinha autonomia, sabe? Não tinha materiais. Aí eu descobri o professor Nelson, mudei para cá, para Rolim de Moura. O professor Nelson, então, foi uma descoberta? Sim, uma descoberta. Estudar as tecnologias que eu estou aprendendo, as coisas com ele, fazer um bom curso de qualquer tecnologia, qualquer coisa, sabe? Aí eu penso em investir, né? Do jeito que ele está me ensinando.